E a gente continua a falar de competição, tá chegando a Stock Car dia 10 de março e uma das novidades é o Felipe Massa, olha só que o bicho vai pegar, hein? Se liga aí! Já estão vendo os ingressos para a prova da abertura da Stock Car 2018? A estreia da principal categoria do automobilismo brasileiro será no dia 10 de março em Interlagos, com a corrida de duplas que volta a fazer parte do calendário. São muitas atrações para os fãs de velocidade. Dentre as novidades para a prova que abre a temporada 2018, está a participação de Felipe Massa, que vai acelerar um carro de corrida pela primeira vez após deixar a Fórmula 1. O piloto convidado será parceiro de Cacabueno nessa primeira etapa da Stock Car. Além de Massa, outros seis ex-Fórmula 1 já estão confirmados no grid para a prova inaugural. Com passagens pela Fórmula 1, NASCAR e atualmente em Fórmula E, Nelsinho Piquet disputará a temporada completa da Stock Car, que tem cerca de 12 etapas previstas para esse ano. Ele já participou como convidado em três edições da corrida de duplas, 2014, 2015 e 2016. Duas vezes vice-campeão e recordistas em GPs da Fórmula 1, Rubinho Barrichello é outro importante nome da categoria. Ele disputa Stock Car desde 2012. Lucas Di Grassi, também que acelerou na Fórmula 1, acertou com a equipe Hero e confirmou a presença na temporada completa da Stock Car. Ele tem experiência de três participações na categoria, como convidado nas corridas de dupla em 2014, 2015 e 2016. Felipe Ners, que também já teve na Fórmula 1, é convidado de Ricardo Maurício. O atual campeão da Stock Car, Daniel Serra, disputará a corrida de duplas com o piloto João Paulo de Oliveira, que corre a Super GT japonesa desde 2006. Marcos Gomes, vencedor da corrida de duplas 2016, optou por Pipo Derani, um dos pilotos brasileiros mais experientes no exterior, com vitórias nas 24 horas de Daytona e nas 12 horas de Sebring. Max Wilson traz a experiência de Felipe Giafone e Vitor Gens trará o campeão de 2003 da Stock Car, David Mufato.